O trabalho de limpeza e manutenção preventiva da estação de tratamento de água 1 começou às 6 da manhã. Essa limpeza de hoje é apenas em parte da ETA 1, nos canais de água bruta. Há necessidade desse trabalho em função da turbidez do rio e os canais, aqueles solos, que se somente sedimentam nos canais, chega um ponto que pode atrapalhar a passagem da água e a necessidade da retirada dessa areia e desses solos. Com esse serviço, que é considerado de rotina pela Agespisa, os bairros que ficam com o abastecimento de água suspensos são, principalmente, Planalto Uruguai, Morada do Sol, Bela Vista, Pissarreira e Socopo. As três ETAs, que ficam localizadas no Distrito Industrial de Teresina, juntas, produzem em média 235 milhões de litros de água por dia. Somente a ETA 1, que passa pelo serviço de limpeza, produz aproximadamente 100 milhões de litros de água por dia. A regularização no abastecimento deve acontecer à noite e até na madrugada de quarta-feira.